Com a sua colaboração, todo mundo chega bem em casa. É com este chamamento que a EGR está fazendo uma campanha de conscientização para motoristas e pedestres que costumam usar a RS-239, campeoníssima de acidentes em nossa região. Eu tenho uma posição muito clara sobre os crimes de trânsito. Eu nem os chamo de acidentes. São condutas que passam pela vontade do homem e determinam, sim, que nós tenhamos delitos de trânsito. Aquele que não precisa nem estar embriagado para isso, mas comete o excesso de velocidade, a manobra brusca e irresponsável, tem que atender depois o chamamento judicial para dar conta de crimes. Atenção, pedestres, vamos cruzar a rodovia do lugar permitido e adequado? Esta chamada de atenção ao comportamento das pessoas numa rodovia tão perigosa tem muito a ver com seriedade na forma de tratar da matéria, que eu sei terá mais adiante a necessidade de obras, de intervenção, de mudança de passeios, de acessos à esquerda ou à direita e também até, quem sabe, a concessão da rodovia para que uma gestão privada dê conta com investimentos oriundos de pedágios, olha lá, daquilo que seja necessário. Mas, por enquanto, olha só, o Miratã vai mostrar para vocês, não vou ser egoísta, vai mostrar para vocês agora, vai dar uma piscada no ar desta campanha que você vai ver em outdoor, vai ver em publicações, a EGR chamando a atenção de que com a nossa colaboração nós conseguiremos chegar a bom termo a todos os lugares que queremos. Voltar para casa é muito importante, é ou não é? Colabore, esteja atento e seja um motorista responsável. É este o sentido da campanha que corresponde, você que me acompanha sabe disso, há um pensar que eu tenho de muitos e muitos anos, seja do exercício profissional na área do direito, seja como comunicador, sempre chamando a atenção para os momentos em que atribuímos a outras causas aquilo que o nosso comportamento deve ter como resposta. Certo, gente? Vamos então colaborar e todos chegando em casa na Mais Santa Paz.